Oi gente, tudo bem? E hoje é o dia do tão esperado por vocês, tour do quarto, pra gente mostrar cada detalhezinho aqui de como ficou. E aqui é a entrada do quarto. Eu já disse em outro vídeo que eu não sou bom de tour, tá? Mas eu vou tentar fazer o máximo pra que vocês entendam tudo. E aqui é a entrada do closet, aquela parede que fica de frente pro closet e aqui é a entrada do quarto. Nós fizemos aqui uns penduradores, né? Um cabideiro de concreto, que aqui a gente coloca roupa, às vezes quando a gente tá com pressa, vem aqui e coloca roupa, porque não quer ir até o cesto. Mas é isso. E nós gostamos bastante deles, eles ficam bem firmes na parede. E aqui é o closet. E aqui, olha, vocês viram, não ficou um espaço muito grande, mas é um espaço suficiente pra gente se trocar e armazenar as roupas sem ter aquele guarda-roupa enorme, cheio de porta, dentro do quarto. E pra quem não acompanhou o diário de reforma, nós montamos cada cantinho daqui do quarto, a parede de madeira, nós customizamos o guarda-roupa, fizemos esses organizadores, que são feitos de papelão e tecido. E assim, aqui pra me organizar, como eu faço? Peças muito pequenas eu deixo dentro das gavetas, tá? Peças íntimas, cintos, óculos, essas coisas ficam todas dentro da gaveta. Aqui, eu fiz oito caixas, na verdade, e aqui eu deixo pantufa, boné, tem algumas tranqueirinhas também, sabe? Tablet que você não usa mais, coisas pequenas mesmo. Daí cachecol, algumas blusas de frio também, blusa mais pesada, temos fantasias. Aqui eu guardo esse tipo de coisa. Muitas pessoas me perguntaram, quando nós mostramos o closet, se a gente não tinha deixado um espaço pra colocar edredom e lençóis de cama. Nós não deixamos, porque nós armazenamos isso na cama. A cama tem quatro gavetas enormes, que somando as quatro, dá o tamanho da cama. Então, é ali que a gente guarda lençol, toalha de banho, fronha, edredom, essas coisas que também é o suficiente pra gente aqui. E aqui, eu coloquei o espelho, aqui atrás de mim, que também pega o corpo inteiro, dá pra gente se trocar tanto de longe quanto de perto, dá pra gente enxergar o corpo inteiro. E pra dar uma diferenciada aqui, nós colocamos um tapete também. Como o piso do quarto é um piso frio, a gente decidiu colocar o tapete até a gente mudar o piso, que logo, logo nós vamos fazer isso. E aqui, eu coloquei um manequim, que nós achamos na rua muito tempo atrás. A gente deixa ele aqui, só pra dar uma decorada mesmo. Agora, vamos pra parte do quarto, que eu sei que vocês estão bem curiosas pra saber qual luminária nós escolhemos pra colocar lá. E aqui é a parte da TV. Como a gente estava acostumado, com papel de parede, que tinha aqui estampado, na verdade um tecido estampado, nós achamos que ficou bem vazio. E aí, nós decidimos fazer essas telas. Essas telas foram feitas com quadrado digital, que é da Marilda Aviamentos. Eu já mostrei lá no canal deles como fazer essas telas. São bem fáceis e é um material legal também, que pode passar um pano molhado, não tem problema nenhum. E nós decidimos usar essas estampas com folhagens pra combinar um pouco com a cor aqui do quarto. E até pra trazer uma paz e lembrar a natureza, que nós gostamos bastante dessa coisa de natureza. E colocamos essa daqui com flor também, pra dar um colorido pro quarto. E aqui é um móvel que nós fizemos totalmente do zero. Nós já fizemos aqui no canal também, tá lá no Diário de Reforma, todos os links de tudo que nós fizemos aqui. Eu vou deixar aqui embaixo a playlist completa, aí você dá uma olhadinha. Se você não quiser assistir todo o Diário de Reforma, você pode procurar o vídeo que você quer ver, tá bom? Esse móvel foi feito com madeira de demolição, aquelas madeiras de construção que a gente joga fora depois. E os pés dele nós fizemos com MDF. E ficou móvel, bem legal, nós gostamos bastante. Foi envernizado. E assim, pra decorar a gente não gosta de usar muita coisa, porque aqui é um lugar que pega bastante pó. Então dá trabalho, né, pra gente ficar limpando. Aqui tem umas caixas de livro, que a gente guarda coisas comuns. Coisas pequenas, anéis, relógios, essas coisas. Aqui um difusor aromático. E aqui tem umas suculentas, que até apareceu em outro vídeo e me perguntaram se eram de verdade. E não é de verdade, tá gente? Isso daqui é artificial. Nós compramos lá na Leroy Merlin, uma promoção, tava R$ 9,90. E eu gosto bastante delas. E achei que ia combinar também com o verde aqui do quarto. A cortina, aqui é uma cortina comprada. Infelizmente não foi feita por mim, embora eu queria ter feito. Mas não deu pra fazer, por falta de tempo mesmo. Mas é uma cortina branca. E aqui é a parte da cama. Que nós fizemos o espelho também. Nós fizemos luminária. E esse espelho nós mostramos como faz esse efeito de pátina de demolição. Que não é difícil. Dá pra você fazer com gel. Dá pra você fazer só lixando também. Dá pra fazer com soprador. Mas nós mostramos com gel. Que é a maneira mais fácil de você chegar nesse tipo de pátina, tá bom? Aqui eu tenho umas molduras que também já eram da antiga configuração do quarto. Antes daquelas plaquinhas, que eu não sei se vocês lembram. Que nós já fizemos aqui no canal também. São molduras de resina pintadas com tinta spray. Aqui uma luminária que eu já tinha também. Ela era branca. E eu customizei com juta adesivada. Aqui é um vaso, olha, de vidro. Que eu acho que nós já mostramos aqui no canal também. Ele é pintado com tinta spray. Só que foi pintado por dentro. E aqui o criado mudo. Que nós também fizemos no diário de reforma. Ele é estampadinho por dentro. Eu achei até que ele ficou um pouquinho grande. Porque nós tínhamos feito ele antes de colocar o colchão. E depois que nós colocamos o colchão. Nós vimos que ficou bem apertadinho. Então ele está dando uma amassadinha aqui na cortina. Mas por enquanto eu vou continuar usando ele. Porque eu achei ele lindo. Eu gostei bastante do criado mudo. E do lado de lá, nós colocamos uma moldura de resina também. É uma moldura com o efeito de uma pintura. Imitando a ferrugem. Depois, se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Que a gente mostra para vocês como fazer esse efeito de ferrugem. Que é bem legal também. E achei que tem tudo a ver com esse ambiente. Com as cores que nós escolhemos aqui para o quarto. E mais uma vez eu vou falar. Eu escolhi o verde. Porque o verde, para mim, além dele me transmitir paz. Eu gosto de descansar quando eu entro no quarto. Porque aqui em casa é tudo muito colorido. Então a gente preferiu usar esse tom de verde. Até mesmo porque é a cor do ano de 2017. São vários tons de verde. E porque ele transmite essa paz. Ele dá aquela limpada espiritualmente. É isso que eu sinto quando eu estou aqui dentro. Então nós escolhemos essa paleta de cor. Que não é uma paleta de cor tão fria. Não é quente. Ela fica ali no meio termo. E que acalma bastante a gente. E dá para a gente relaxar a hora que a gente vai dormir. E ali eu coloquei uma lanterna. Um criado mudo também feito. Da mesma forma que nós fizemos. Esse daqui também é uma caixa de madeira. A cabeceira de cama. Que muita gente adorou a cabeceira. Por quê? É difícil a gente encontrar uma cabeceira de cama. Da forma que a gente quer. Da forma que a gente gosta. E você fazendo a sua própria cabeceira. Vai ficar do jeitinho que você quer. Com a estampa, o tecido. Que você quiser. E aqui são os travesseiros e as almofadas. Eu que fiz as fronhas. Eu que fiz as almofadas. Todas as almofadas foram feitas com zíper. Depois se vocês quiserem. Eu posso gravar um vídeo também com a almofada. Posso gravar um vídeo ensinando. Como fazer a capa do travesseiro. A fronha. Até o lençol de elástico. Aqui tudo nós que fizemos. Nós procuramos fazer o máximo de coisas possíveis. Para não gastar muito. E porque gente. É muito mais gostoso. A gente estar dentro da nossa casa. Dentro de um ambiente que foi feito pela gente. E eu gosto bastante dessa ideia. Eu usei o preto e o branco aqui nas almofadas. Para dar uma quebradinha também no verde. Nesses tons mais de madeira. De dourado. E gostei bastante. Mas como são capas. Com zíper. Eu posso tirar facilmente também. Para lavar. E aqui toda semana vai ter uma cor diferente também. Porque eu não gosto de ficar ali sempre na mesma coisa. E tudo que eu fiz aqui dá para retransformar. Se eu quiser trocar esse espelho. Colocar do lado de lá onde estão as telas. Trazer as telas para cá. Também vai dar super certo. Então. Quando você for fazer aí alguma coisa na tua casa. Procura também fazer esse tipo de decoração. Que dá para você inverter. Porque se você cansar de olhar para as telas. Você muda. Se você estiver feliz com a sua decoração. Nada mais importa. O importante é isso. E olha gente. Aqui ficou tão gostoso. Ficou tão confortável. Nós adoramos. Ter um quarto novo. E o legal de você fazer aí na sua casa. É que assim. Você vai ter sempre uma casa nova. Você enjoou da cor da parede. Você vai lá e pinta. Você enjoou do lençol. Você vai lá e costura um outro novo. E assim. Tenta fazer alguma coisa aí na sua casa. Tenta fazer coisas diferentes. E se você me perguntar. Qual o estilo que ficou aqui de decoração. Da minha casa. Do meu quarto. Eu vou te responder. Tem o meu estilo. Tem o meu gosto. Tem a minha cara. E isso é o mais importante. O importante na decoração. Gente. Existem regras. Existem. Mas o importante. É você colocar aquilo que você gosta. Aquilo que agrade os seus olhos. Que agrade o seu coração. Então não tem desculpa. Corre lá. Vai reformar aquele imóvel velho. Vai pintar aquela parede que está suja. Para de reclamar que tua almofada está feia. Reclamar. Não resolve problema. Reclamar. Não pinta a parede. Reclamar. Não resolve tua vida. O que resolve a tua vida. É levantar da cadeira. É levantar da cama. Colocar depressão para um lado. Joga a tristeza para o outro. A preguiça. Levanta e faz. Que eu tenho certeza. Que quando tiver tudo organizado aí na tua casa. Suas paredes pintadinhas. Seus quadros bonitinhos na parede. Seus móveis reformados. Tudo isso vai junto com a sujeira embora. Entendeu? Porque o importante é fazer. O importante é você se sentir bem. E lembrando de uma coisa. Essas almofadas aqui foram feitas com tecidos da Estilotex. É uma coleção preto e branco que eles fizeram. Que eu adorei. E aí que eu sei que vocês estão curiosíssimas. Para saber qual luminária nós decidimos colocar aqui no quarto. E agora eu vou mostrar para vocês qual foi. E nós decidimos pela luminária branca. Nós colocamos as três aqui. A azul nós colocamos também. Mas não combinou com o resto das coisas. Até mesmo porque o azul que nós colocamos está lá dentro do closet. Então ela nós descartamos logo que nós colocamos. E ficamos bem decisos entre essa e a decisal. Como a decisal nós achamos que ela fica bem melhor para uma área externa. Nós optamos por essa. Porque trouxe um aconchego maior aqui para o quarto. E aí você acertou? Conta aí para mim nos comentários. Se você foi uma das que acertaram que nós íamos usar a luminária branca. E agora gente. Eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar. Beto, você gostou? Eu amei. Eu amei tudo. Amei o quarto inteiro. Amei o closet. Amei tudo. Eu já ia perguntar o que ele mais tinha gostado. Mas vamos fazer o seguinte. Beto, responde para mim. Eu vou colocar três coisas então. Tanto do closet quanto do quarto. Pode ser peça. Pode ser a parede. Me cita três coisas que você mais gostou aqui do quarto. Olha o móvel branco da TV. Eu sempre gostei. Sempre fui fascinado. Gostei muito do criado mudo. Também. Falta um. E eu acho que a luminária que fez toda a diferença aqui no quarto. É. Eu apesar de gostar de tudo também. Tem três coisas que eu gostei muito, muito, muito aqui. Assim, gostei de tudo, tá gente? Porque ficou com o nosso jeitinho. Ficou do jeitinho que a gente imaginou que fosse ficar. Mas eu gostei muito do cabideiro de concreto. Eu achei que fez uma diferença legal na entrada do quarto. E para facilitar a gente também no dia a dia. Eu gosto muito daquela moldura. Que tem anos que eu fiz essa moldura enferrujada. E ela estava embalada, guardada. Porque a gente nunca encontrou um lugar aqui em casa para usar. E eu também nunca quis vender ela. E a terceira coisa que eu gosto bastante aqui do quarto. Além do móvel também. É o espelho. Eu gosto muito, muito, muito desse espelho. Porque a mãe tem muitos anos que eu fiz esse espelho. E gostei de tudo, gente. Para falar a verdade. Agora vocês também aí de casa podem me falar o que você mais gostou aqui do quarto, do closet. Conta aí para a gente. Que a gente vai ficar muito feliz em ler todos os comentários. E saber o que você faria aí na tua casa. Como você faria também. Se você mudaria alguma coisa. Então conta aí para a gente. Que a gente vai adorar saber o que você faria aí na tua casa. E qual peça você mais gostou. Então é isso, gente. Eu sei que vocês esperaram bastante pelo vídeo. Sei que vocês queriam muito ver. E foi isso. Foi essa decoração que nós fizemos. Foi isso que nós escolhemos. E aí espero que sirva de incentivo para vocês. Espero que sirva de inspiração também. Para você fazer alguma coisa aí na sua casa. Não gosta dessas cores. Não gosta de madeira. Não gosta da madeira que nós usamos no móvel. Usa outra madeira. Transforma outro móvel. Faz um quadro diferente para a sua parede. Você sabe costurar. Vai lá e faz a sua cortina. Mas muda um pouquinho. Que é uma delícia. Você chegar em casa. E ter uma casa nova. Uma casa organizada. Tá bom? E é isso. Espero que aqui tenha agradado tanto. Quanto nos agradou. E se você gostou do vídeo. Deixe o seu like aí para a gente. Tá bom? Se você gostou bastante. Quer deixar a gente mais feliz. Compartilhe nas suas redes sociais. Para que a gente inspire mais e mais pessoas. Pela internet afora. Tá bom? E se você é novo aqui no canal. Dá uma olhadinha em outros vídeos. Dá uma olhadinha lá no nosso diário de reforma. Tenho certeza que pelo menos uma dica. Você vai conseguir pegar aqui com a gente. Tá bom? E é claro. Não deixe de curtir. Compartilhar. E de se inscrever aqui no canal. E eu quero aproveitar também gente. E agradecer. Que nós chegamos aos 100 mil inscritos aqui no canal. Nós começamos. Tem um tempinho já. Começamos sem pretensão nenhuma. Mas atingimos essa marca. Que é uma marca bem legal. Uma marca bem importante. Para qualquer youtuber. Para qualquer canal aqui. E nós estamos muito felizes por isso. E queremos deixar aqui o nosso muito obrigado. O nosso abraço. O nosso carinho. O nosso beijo. Porque sem vocês. A gente não conseguiria fazer esse canal. Tá bom? É isso gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.